Ela bebeu, surtou e capotran mad16 Desceu, 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 desceu… Chama as amiga que também tem um bondão Ela tá com o bondão Ela tá com o bondão Ela mandou o ex-oltário te esquecer E disse que vai lá pra casa do Tadeu Lá vai ter festa e cachaça pra tu beber Ela bebeu, surtou em capô, traca, ela desceu 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 Desceu, desceu, desceu Quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta Quantos contatos perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, batendo na minha porta Quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta Quantos contatos perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, batendo na minha porta Não se preocupe, nega, desisti, não vou Viu uma dúzia, apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou Era morador do sertão, marca de calor na mão lá do intéril Mas se mora na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma morena dos caminhos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos sem contra, e aí nasceu o amor E o maturbo se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desisti, não vou Hoje eu te digo princesa Vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo Pra dar seu desejo e te fazer mulher Me desculpa porque sou doido assim É que eu te amo mais do que a mim mesmo Eu sou doido assim Doido maluco você Eu sou doido assim Doido e querendo lhe ter Eu sou doido assim Doido maluco você Eu sou doido assim Doido querendo lhe ter Obrigada. O bicho é minha marca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Vou caprichar, nego Diga o que sentir Essa noite vai Ficar em nossos mentes O ralo no meu barraco Tu vai ficar louca Tu vai ficar louca De prazer I'm not. You and yourself Throwing my heart Making me so cool Taking it in You can't pretend You need more Picking it apart Back to the start I didn't know ya Get a chance, watchin' you turn the side of you Even though you're at right now I don't want your crown Even if I fall or fall or die You, 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 you Come on to you too O-c-c-crish que tá cantando Eu pego a melodia, o baile de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacêite desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacêite desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacêite desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacêite desce Me chama de safado, puto, cafajete Que morena linda tá como pecado É tua índice sensual, gostando do tesão Ela não quer flores, quer um baseado Pra ficar suave, jogar o rabetão O Cristo tá cantando Eu pego a melodia, o baile de favela, o ritmo é assim Aquece no cacete, farmacêite desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacêite desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacêite desce Me chama de safado, puto, cafajete Aquece no cacete, farmacêite desce Me chama de safado, puto, cafajete É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelho ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele me fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelho ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Depois mandei parar, não saia do empate Vai ter espaço pra todas dentro do meu iate Vou tacar o piru nas duas Relaxa, relaxa Vem coladinho em mim no ritmo do encaixa Encaixa, 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 encaixa Encaixa, encaixa, encaixa O ritmo do encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, relaxa, relaxa Encaixa, 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 encaixa Ei meu parceiro, tem, vai menino Saia que eu não sei pra te avisar, menino Meu parceiro, eu sou o Júnior, tamo junto, menino Divulga nóis, vai Equipe mora avião, tamo junto, ensinar Parceiro, eu sou o Júnior, tem, vai Parceiro, vai do Teclos, é o nome do garoto Assim ó Ela pediu forte abraço, eu dei um forte Na sorte, depois pediu meu piru Quando viu meu maroto Tinha Louria morena, juntando Não tem vingar e eu fumando baseado Eu gosto mais do que lasanha Depois mandei parar, não saia do empate Vai ter espaçador dentro do meu hiato Eu vou salgar, pinando as duas, três, quatro, cinco Assim ó No ritmo do encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa É o ritmo do encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Assim ó véi É o ritmo do encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Encaixa, encaixa, encaixa Enlacha, encaixa Enlacha, encaixa Enlacha, encaixa Enlacha, encaixa É o que vai ser bem Fui a mim ir Pelo poder de tenser e sonreir Parirá qualquer coisa Por tão primosa Por estar sem ele Todas essas coisas Dejame que eu te Entregate a mim Não te falhar Contigo eu quero Dejecer Vou dar a tua mesa Viver contigo no tempo Vou dar os segredos Vou dar os momentos Apesar de Esperar Tenerte paciência Tu louco é minha ciência Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh